Bom dia, flores do meu dia! Bom dia, meninas! Hoje é sábado, às dez e poucas da manhã, quase onze horas. Faz um tempinho que eu acordei, aí eu arrumei minha cama, mas tem um monte de roupa ali que eu tenho que guardar. Tava penteando o cabelo da Bela, que a Bela vai sair, vai pra casa amiguinha dela, passar o dia lá. E meu amor foi levar a Miriam no médico, que a Miriam não está bem, né? A Miriam está dodói. E eu já tomei banho, tudo. Eu não ia gravar hoje, na verdade, meninas, porque eu tô com a minha vista doendo muito demais, assim. Agora não tá doendo, mas esses dias eu sofri bastante com ela. E ontem eu fui num oftalmo, já passou os colírios, três colírios que eu tenho que usar, um tratamento que eu vou ter que fazer. Mas eu tô usando já um lubificante e então deu uma melhorada. Então não tá doendo, só tá bem irritado, ó. Tá bem irritado esse olho, mas não tá doendo. Então eu falei, ah, eu vou gravar pras meninas hoje. Eu vou enrolar meu cabelo, que eu já ia dar uma enrolada, porque eu não sei se eu vou sair. Eu não tô querendo sair, mas de repente eu posso sair, que o marido tá de férias. Toda hora ele quer sair pra algum canto. Ele foi levar a Miriam no médico agora, como eu disse. A Miriam tá gripada. Então eu vou enrolar o meu cabelo, porque daí eu já fico mais ou menos pronta, né? E vou cuidando das coisas da casa. Eu tenho que fazer muita coisa hoje, muita coisa. Eu tenho roupa pra bater, tem esse monte de roupa pra guardar. A sala lá tá virada, porque ele tava procurando o inalador da Miriam ontem. Porque desde a mudança, já faz um ano e pouco, um ano e meio quase, que eu mudei pra cá, a gente nunca tinha usado, não tinha mais usado o inalador, né? Então a gente nem sabia onde tava. Tava uma daquelas caixas rostas. Então tem um monte de caixas lá na sala que ele vai guardar. E, gente, essa madrugada fez tanto frio. Eu passei tanto frio, gente. Assim, eu estava cheia de coberta de edredom, mas eu estava com tanto frio, acho que eu não estava me sentindo bem. Acho que eu estava passando mal e não sabia. Acredito que eu estava. Enfim, eu tô com a minha prancha aqui esquentando. Eu vou mostrar como que eu enrolo o meu cabelo, porque várias meninas me pediram, Paula, como que você enrola seu cabelo com a prancha? Gente, é muito simples, tá? Eu já coloquei um protetor, esse protetor de proteção térmica. Esse aqui eu ganhei da minha perfeita, linda, muito linda minha anjinha, gente. Ela que me deu de presente. E esse aqui é legal que ele também é proteção térmica, ó. Tá? Você pode usar também antes da prancha. Então, ele aguenta, ele protege a fibra contra agressões em até temperatura 230 graus, tá? Então, ele é muito bom. Tô amando, amando, amando. Eu tinha um, só que era da tampinha amarela. Só que eu acho que não era proteção térmica. Não me lembro. Enfim, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu divido o cabelo, assim, gente. É muito simples. Eu vou mostrar rapidinho, só uma parte, e depois eu vou acelerar o vídeo, tá? Porque senão esses meus vlogs tá ficando gigantescos. Depois dá um trabalho pra editar. Então, eu vou deixar assim. Já passei o produto, tá? Por isso que eu não vou passar novamente. Aí, eu prendo aqui, ó. Cato uma mecha. Eu não faço escova antes nada, tá, gente? Porque meu cabelo já tem progressivo, então eu não preciso. Aí, eu vou enrolando assim, ó. Vou enrolando com a prancha, assim, ó. Ó. Deixa eu enrolar direitinho aqui, assim. Ó. Aí, depois que eu faço isso no cabelo, eu solto, eu deixo esfriar um pouquinho, e solto com a mão. Aí, fica aquele efeito que vocês viram, que vocês adoraram no vídeo. Que ele fica todo, ó. Eu vou só subindo as pontinhas pra cima, assim. Aí, fica aquele efeito super legal, que vocês gostaram bastante, ficaram me perguntando como que eu tinha feito. E o meu cabelo, ele aguenta. Ele não desmancha, ele segura. Ó. Tá vendo? Eu faço isso em duas camadas, né? Aí, eu vou virando, assim, ó. As pontas. Ó. Bem rapidinho eu faço. Eu acho que dá um efeito super bonito no cabelo. E vou enrolando assim, tá? Não tem segredo. É bem fácil. É bem fácil. Então, entenderam? Agora, eu vou acelerar o vídeo. Meninas, fica assim. Eu faço muito rapidinho, ó. Três minutinhos, gente. Sério. Ó. Aí, fica todos os cachinhos, assim. Aí, ó. Deixa eu ver se tem algum aqui que eu não fiz. Ah, aqui, ó. Eu vou olhando, assim, se tem algum que eu não fiz. Ó. Fiz em todos. Aí, se quiser, deixa... Ir soltando durante o dia. Mas, como eu não gosto... Aí, eu deixo esfriar um pouquinho. Vou deixar esfriar. Depois, eu solto com a mão. Aí, fica aquele efeito que vocês viram no vídeo que eu pintei meu cabelo. E que vocês adoraram, gente. Ah, deixa eu falar rapidinho, gente. Porque eu falo demais sobre o Vitanol A. Eu já tô entrando na terceira semana do Vitanol. E do Vitamina C, né? Que eu uso essa Vitamina C aqui. E eu uso o Vitanol A. Que eu tô usando esse aqui. O 0,25. Gente, na primeira e na segunda semana, minha pele deu uma piorada. Que, meu Deus do céu. Fiquei até com medo. Falei, gente, o que que é isso? Mas, agora eu estou entrando na terceira semana. Minha pele tá se acalmando e tá se adaptando. E eu tô gostando tanto desse produto, gente. Tanto, tanto. Eu tô achando ele meio fraquinho pra minha pele. Eu tô pensando em voltar na minha dermatologista. E ver se ela passa o 0,5 pra mim. Porque esse daqui eu tô achando meio fraquinho. Mas, eu tô pensando em usar ele até o inverno acabar, né? Usar ele. E ano que vem eu volto com o mais forte. Mas, eu vou voltar na minha dermatologista. Mas, assim, a minha pele deu uma piorada na primeira semana. Que até a minha mancha de melasma, ela, sabe? Pareceu, assim, de repente. As manchas que eu tenho, umas manchinhas no rosto. Ela deu uma piorada. Eu fiquei super assustada. Começou a sair espinha. Saiu algumas espinhas aqui, sabe? Aí, depois, na segunda semana, minha pele começou a se acalmar. As manchas começaram a desaparecer. Mas, na primeira semana, sério. Eu fiquei meio até... Mas, daí, eu fui ver e vi que é uma reação super normal do produto. Mas, até no meu nariz, ó. Apareceu uma espinha, sabe? Coisa que... Falei, meu Deus do céu. Sério, a minha pele deu uma ressecada. Minha pele não descamou, nem descascou. Ela tá tendo uma leve descamação. Muito levezinha. Quase, assim, não dá pra perceber. Ela afinou bastante. Eu vi que as minhas marcas de expressões melhoraram bastante. Mas, eu tô achando esse produto ainda muito fraquinho pra minha pele, gente. Eu tô achando ele fraco. Eu vou voltar com a minha dermatologista e vou ver se eu continuo com ele. Eu só troco, não sei. Eu também tenho medo, porque às vezes esquenta muito, né? No inverno. E eu tenho medo de usar um ácido mais forte e lascar toda depois, né? Então, eu tô usando ele, tô fazendo... Só que eu tô fazendo todos os dias. Eu tô usando ele todos os dias, à noite. Pela manhã, eu lavo meu rosto. Passo a minha vitamina C, mais meu protetor solar. E quando é lá por umas sete horas da noite, eu lavo meu rosto e hidrato ele. Ou com a minha máscara de cola... Ou com esse creme de colágeno. Ou eu uso a máscara de colágeno. Essa aqui eu usei ontem. Eu vou usar novamente, né? Por isso que eu coloquei ela aqui de volta. Eu fico com ela hidratando meu rosto. E depois, na hora de dormir, eu uso o meu Vitanol, tá? Aí eu uso também... Ou essa daqui, né? Essa aqui eu ganhei da minha amiga. Eu já usei uma. Ah, já chegou? Deixa eu ver. Já asperei tudo lá em cima. Minha sala está uma bagunça. Aqui, cheio de caixa roxa que o meu amor estava revirando. A Miria já chegou do hospital. E aí, Miria? Tá melhor? Uhum. Meu amor, eu fui levar ela agora cedo no médico. Eu falei pra vocês. Aí tá assim, gente, ó. Uma baguncinha. A minha cozinha não tem louça, as coisas pra fazer. Está organizada. Só o piso que eu preciso limpar que tá sujo. Mas aqui embaixo eu vou aspirar e vou passar o sequito, tá? Tô batendo roupa. E... Amor, fala bom dia, amor. Bom dia. E vou fazer isso. Lá em cima eu só aspirei, mas vou passar um sequito, tá? E organizei o quarto das meninas. Que delícia de maçã, né? Tá gostosa essa maçã? Você gosta de maçã? Gosta de qual fruta mais? Ah, da maçã. Da maçã? Então é isso. A minha manicure não veio hoje cedo fazer minha unha. Vai vir só terça-feira. Eu adoro fazer a unha de sábado, mas ela não deu pra ela vir. Então, eu vou aproveitar pra cuidar aqui da casa, gente. Não vou sair hoje. Meu almoço já tá pronto. Não tenho almoço pra fazer. Vou tomar um cafezinho. E daqui a pouco eu volto. Teve uma leitora que falou que adora quando eu falo que vou tomar um cafezinho. Ah, eu dei uma organizada aqui no meu armário, ó. Ontem tirei tudo, limpei. Aí vocês falam, por que que não gravou, então, amigas? Porque não deu a correria, gente. Mas eu prometo que eu vou gravar outro dia pra vocês. Aí eu dei uma bela de uma organizada. Tirei tudo, limpei, mudei algumas coisas, ó. Tô bem colorido. Adoro minha cozinha assim. Ai, ai, meninas. Mas eu prometo que eu vou gravar qualquer dia pra vocês, tá bom? Então é isso. Eu vou tomar um café e daqui a pouco eu volto filmando mais pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 de R$1,00, comprei umas calcinhas pras meninas. Comprei essas calcinhas, assim, basiquinhas pra elas usarem em casa. Eu vou lavar R$1,00 cada uma. E na cidade eu vi essas calcinhas aqui, eu vi dessa preta aqui, ó. Dessa preta aqui, que eu paguei R$1,00, eu vi R$2,50. Numa loja de calcinha, mesma calcinha, você acredita? E eu paguei R$1,00. Agora eu vou lavar elas. Peguei R$9,00, pras meninas poderem usar. Então é isso. Meninas! Deixa eu falar com vocês. Como eu não fiz as minhas unhas essa semana, que seria hoje, gente, um pouquinho que eu ando no sol. Olha, eu fico toda vermelha. E isso que eu tô com o protetor solar antes de sair, eu reforcei o protetor solar, mas eu fico toda irritada, minha pele fica quente. E é isso, gente, que usa ácido, né? Corre esse risco. Isso porque foi um solzinho no final da tarde, coisa pouca que eu peguei e deu no carro. Mas é impressionante. Nossa, como aquece o rosto. Eu fico morrendo de medo. Morrendo de medo. De sair, assim, várias manchas pelo meu rosto inteiro. Se sair, vai fazer o quê, né? Sentar e chorar. Aí, o que eu faço, gente? Eu cheguei na rua, coloquei uma roupinha no varal, coloquei outras roupinhas pra bater e vim aqui. Como eu não fiz minha unha hoje, que hoje é sábado, seria o dia de eu fazer as minhas unhas. Mas a Silvia não pôde fazer. Então, o que eu faço? Quando eu vou passando, eu tô sem esmalte, ó. Aí, eu lixo a minha unha, hidrato a minha mão com esse nívea. E eu uso, tô usando esse endurecedor à base de cálcio e panthenol. Né? É o casco de cavalo. Eu passei esse dia na casa da minha amiga, da Ju, uma vala, né? Mas eu não... ele fica com umas fibras na unha, assim, estranho. Mas eu nem vou tirar ele. Eu vou passar o casco de cavalo por cima. Porque daí, terça-feira, a Simone vem fazer minhas unhas. Minhas unhas estão mais fortes. Então, eu passo... passo assim o casco de cavalo. E daí, minhas unhas são muito fracas. As meninas perguntam, o que que eu faço que minha unha fica dura? Não, gente. Minhas unhas são fracas. Eu uso esses endurecedores pra ficar um pouquinho mais forte. Então, eu vou passando assim, ó. Tô passando o casco de cavalo. Porque daí, até terça-feira, a unha vai se recuperando um pouquinho, né? Das agressões do dia a dia, de produto de limpeza, que a gente agride o tempo todo. Somente eu que não consigo fazer nada de luva. Ó, aí eu passo o casco de cavalo. Comprei na farmácia, eu paguei, acho que foi sete reais. Eu tava usando um da Impala, mas eu gosto desse casco de cavalo mesmo, sabe? Aí, eu vou passando assim e deixo. Aí, quando for na terça-feira, ela vem aqui, faz as minhas unhas. Passa por baixo do esmalte novamente, o casco de cavalo. E faz as minhas unhas. E isso resolve por um tempo, né? Porque depois minhas unhas crescem, mas elas acabam quebrando. Acabam se quebrando da mesma maneira. Então, é isso. Eu sempre faço isso, gente. Quando tem semana que não dá pra fazer as unhas, eu tiro o esmalte e fico usando um endurecedor. Ou um fortalecedor, né? No caso. No caso, isso aqui é endurecedor. Endurecedor de unhas, né? Endurece as unhas. Que é isso aqui, ó. Passei. Vou esperar secar. Então, meninas, deixa eu falar com vocês. Agora, eu não vou fazer mais nada, nada mesmo. Eu quero deitar agora um pouquinho aqui na minha cama. Assistir um pouquinho de TV. E descansar um pouco, porque eu tô um pouquinho cansada. Então, eu vou parar o vlog por aqui. Porque amanhã eu volto gravando mais pra vocês. Então, não precisa ficar em desespero, que amanhã eu volto. Tá bom? Então, é isso. Então, amanhã eu volto. Um beijão. Um bom final de tarde pra vocês. Uma ótima noite. Deus esteja sempre do lado de vocês. Então, é isso. Até amanhã. Tchau.